J2Z, solta, solta putaria porra Eu tô na onda da balinha, eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá brilho, é tacada Eu tô na onda da balinha, é tacada Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo A CIDEM PIAG 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 Tu quer saber que essa é vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber que essa filha é da puta? Pergunta as amigas dela Ela seca no puto de pau, essa puta se é fela Ela seca aqui na bolada, vira a casa e pera Uma noite complitação, tu não esquece nunca mais 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 Amém.